Muito se fala hoje em dia de cooktop, cooktop de indução, mas e o fogão de piso? Pois é, esse aí que eu gosto ninguém fala. É, você sabia que ele é o mais tradicional aí nas casas das pessoas? Será que ele tá sendo deixado de lado? Será que ele não combina com uma decoração atual? Nada disso, seja em um fogão de quatro bocas, fogão de cinco bocas, não importa. Hoje eu vou te mostrar tudo que você precisa pra inserir esse eletrodoméstico aí na sua decoração. E ó, pode ser até uma cozinha com ilha, hein? Bora ver isso agora! Fala pessoal, tudo bom? Me fala uma coisa, você tem medo aí de contratar uma mão de obra que não seja muito qualificada e que te dê um serviço ruim na sua obra no final das contas? Você sabia que se você entendesse um pouquinho mais da obra, do passo a passo dela, de tudo que acontece, você teria muito mais poder aí pra cobrar um bom serviço na sua construção ou na sua reforma? Pois é, eu posso te ajudar com isso, te ensinando aí como é que você pode acompanhar a sua obra sem surtar no meio do processo. O meu curso Arquitetando o Seu Sonho é pra pessoas leigas que estão construindo, reformando ou que estão no meio de uma obra. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar pra evitar um monte de perrengue aí na sua obra. Clica no link que tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos lá pessoal, muito se fala hoje em dia nos tipos de cooktop, né? Tem cooktop elétrico, tem cooktop de indução, enfim. Mas e o fogão de piso, pessoal? Esse daí que é o mais tradicional nas casas brasileiras. Ele também pode ser muito utilizado pra ter uma decoração incrível na sua casa. O fato é que ele tem sim vantagens, tem desvantagens. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar tudo o que você precisa avaliar do ponto de vista aí arquitetônico e até da parte de decoração pra ele se encaixar bem aí na sua cozinha. Mas antes de mais nada eu quero pedir aquela sua ajuda, tá? Se você puder deixar aquele joinha, aquele like, eu agradeceria do fundo do coração. E se você puder também se inscrever no canal e ativar o sininho, o YouTube vai sempre te avisar aí quando tiver um vídeo novo aqui que pode te ajudar aí no seu planejamento. Dá essa força pro nosso canal crescer, estamos rumo a 2 milhões de planarqueiros aqui. Se você puder ajudar, eu te agradeço demais. Mas vamos lá pessoal, não tem só um tipo de fogão, né? Tem vários. A gente vai focar nesse vídeo aqui no modelo que fica apoiado no piso. Mas você tem um fogão de mesa, você tem o próprio cooktop, né? Que nós falamos, tem o fogão aí com forno duplo, tem modelos com acendimento automático sem precisar usar fósforos, tem outros que tem timer, tem fogão industrial, tem até fogão a lenha. Gente, pra que isso tudo? É só pra me confundir? Só? Não, rapaz, é só pra te mostrar que eles existem. Mas nós vamos focar aqui no fogão de piso, não se preocupa não. Vamos começar entendendo aonde que esse eletrodoméstico tem que ficar na nossa cozinha em relação ao layout. Eu sempre falo pra vocês, né? O ideal é a gente ter ali a famosa regrinha do triângulo. Onde nós temos a cuba no meio, o fogão de um lado e a geladeira do outro. Ó que mentira braba que ele tá contando, gente. Nem tem triângulo nem nada ali. Calma, rapaz. Essa triangulação é o conceito, tá? Quando você vai olhar uma cozinha, por exemplo, em L, você vai ver esse triângulo com mais facilidade. Ou até mesmo uma cozinha americana. Dá pra você colocar exatamente desse jeito. E nessa triangulação, você pode ter o fogão, por exemplo, na frente da sua pia, sem problema nenhum. O ideal é que você tenha uma circulação ali de no mínimo 90 e no máximo ali 1 metro e meio. Pra as coisas não ficarem tão distantes assim. Dá até mesmo pra você colocar esse fogão na sua ilha, tá? Eu sei que não é tão comum assim. É mais comum a gente ver o cooktop. Mas dá pra ter o fogão na ilha sem problema nenhum. O que não é muito recomendado é você ter a sua geladeira do lado do seu fogão. Porque a temperatura de um pode atrapalhar o funcionamento do outro e tudo mais. Também não é indicado se você tem um L ali na cozinha, né? Onde a geladeira tá muito pertinho do fogão. Onde você abre a geladeira e você tá de cara ali pro fogão também não é interessante. Se você tá comprando uma casa ou é um imóvel alugado que você não tem outra opção, tem que ficar uma do lado da outra assim, o meu conselho é que tenha uma distância de pelo menos 80 centímetros entre eles. E que não fiquem tão distantes da cuba, tá? Porque o ideal é você pegar alguma coisa da geladeira, levar ali pra cuba pra lavar e depois levar pro fogão. Se as coisas estão muito distantes, isso acaba não ficando muito funcional no dia a dia. Também não deixe o seu fogão colado na parede, tá? É interessante que você tenha pelo menos uns 20 centímetros ali. Tanto pro cabo da panela não ficar batendo na parede, como também pra você não ficar batendo o braço ali na hora que você estiver cozinhando. Ah tá, vai ficar um buraco ali entre o meu fogão e a parede. Quem vai ficar limpando aquela poeirada que vai ter lá? Calma, rapaz. Tem como você resolver isso daí, ó. Você pode até deixar um pouco mais de 20 centímetros se você quiser. E aí você pode botar mais do que esses 20 centímetros ali de bancada e também uma marcenaria. Pode servir de dispenseiro, local pra você colocar temperos, local pra colocar óleo ou outros alimentos ali na hora do cozimento. Ou até mesmo local pra deixar pano de prato. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo de alguns erros de marcenaria pra cozinha, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, esse vídeo vai ficar aqui no card, aqui na descrição. Eu acho que pode te ajudar. Um outro cuidado que você tem que ter é em relação às medidas desse fogão, tá gente? Porque geralmente eles não têm ali a medida certinha que vai ficar casando com a sua bancada. E nem tem problema, tá? Ele pode ficar um pouquinho à frente, pode ficar um pouquinho acima. Fora que você também tem que pensar que cada equipamento pede um respiro, ou seja, uma folguinha ali dos lados e atrás também. Então esse fogão convencional, ele não vai ficar alinhado com a sua bancada. Não tem problema nenhum. Você só tem que pensar direitinho no tamanho, né? Pra poder atender aí a sua família. Por exemplo, um fogão de quatro bocas, ele tem mais ou menos ali em torno de uns 50 a 60 centímetros de largura. Já um fogão de cinco bocas, você já vai encontrar em torno de 75, 80 centímetros. Mas tem modelo de fogão bem maior que isso. E também na questão da altura, eles podem ter mais do que 90 centímetros. Que geralmente é uma altura que nós utilizamos pra bancada. Essa questão do número de bocas, você tem que analisar de acordo com o tamanho da sua família. Por exemplo, um fogão de cinco bocas, ele atende muito bem uma família aí que cozinha muito, que recebe amigos, aquela coisa toda. Agora, pra uma casa que tem só um casal, por exemplo, um fogão de quatro bocas já atende muito bem. Esse fogão de cinco bocas, você tem aí uma variedade maior de potências e tem até aquele queimador central que costuma ser mais potente, que são ótimos aí pra panelas maiores. Daqui a pouquinho eu vou me aprofundar mais nessa questão dos queimadores aí pra você entender as diferenças, ok? O modelo de acionamento do seu fogão, ele também é muito importante. Os mais comuns aí que você encontra de fogão de piso é o fogão a gás. E pra isso, você tem que ter um ponto de gás pra ele, né? Que pode ser ali tanto de gás encanado como de botijão. E você pode mudar a posição do fogão dentro do seu layout, tá? Você só precisa deslocar esse ponto de gás aí. E dá pra você fazer isso aí tanto com tubo de cobre como também com tubo PEX. Já fiz um vídeo bem completinho sobre instalação de gás. Até pra você entender como é que você muda um ponto de lugar, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, o vídeo tá aqui no card, tá aqui na descrição também. Também é importante que você tenha uma tomada ali pra ele. Porque tem muitos modelos hoje em dia que eles são acionados com energia elétrica. Mas se faltar luz, por exemplo, dá pra você utilizar ali um fósforo, ou até mesmo um isqueiro pra você acender ali a chama. Já tem outros modelos que são elétricos e tem modelos de indução. Esses aí, eles são todos elétricos mesmo, tá? Esse modelo elétrico, ele tem ali, por exemplo, tipo uma resistência dentro dele. E na superfície ali é de vitrocerâmica. Já os modelos de indução, ele tem uma tecnologia que ele induz as moléculas embaixo de um determinado tipo de panela. E aí isso faz a panela esquentar. Ou seja, não tem ali uma chama nem nada disso. Também já fiz um vídeo bem completinho sobre cooktop de indução. Se você quiser dar uma olhadinha, fala das vantagens, desvantagens e se vale a pena ou não. Esse vídeo também tá no card e também tá na descrição. Claro que esses modelos elétricos, né? Eles vão consumir o quê? A energia elétrica. Só que muita gente tem medo, ah, será que eu vou gastar mais na conta de luz do que, por exemplo, se fosse com gás, isso e aquilo. A gente tem que lembrar também que o valor do gás não tá muito baratinho não, pessoal. Então, assim, depende, varia muito da demanda de cada família. Em alguns casos, os valores podem ficar muito próximos, tá? Não vai fazer tanta diferença assim. Mas, claro, se você tiver uma energia solar na sua casa, aí você não tem que se preocupar mesmo com a questão da conta de luz. E, obviamente, que modelos aí que dependem da energia elétrica, se faltar luz, aí você não consegue cozinhar nada. O quê? Parar o meu miojinho antes dele ficar pronto? Ah, isso aí não se faz não, gente. Cuidado também, jovem gafanhoto, pra você não deixar o seu fogão embaixo da sua janela. Porque o vento ali, ele vai atrapalhar o cozimento dos seus alimentos. Fora que também a gordura que vai sair dali também vai sujar a sua janela toda. E é interessante que você combine o seu fogão com os outros elétrons que você tá usando. Se você tá usando uma geladeira inox, um micro-ondas inox, tenta colocar um fogão também que tenha essas características. Mas tem modelos aí que você pode encontrar que são bem coloridos, e depende muito também do efeito que você quer pra sua decoração. Também é importante você ver no seu fogão se ele tem ali algumas funções que podem facilitar a sua vida no dia a dia. Como, por exemplo, o timer, o grill. Tem fogão de piso aí com forno duplo. Ver se ele tem aquela grade deslizante no forno, quando você abre, que ela logo vem junto também. Isso facilita a nossa vida. Tem modelos de tampo de vidro, tem modelos de tampa de inox. Eu acho esses modelos de vidro aí mais fáceis pra limpar, mas aí é de cada um, tá? Tem modelos que você consegue retirar os botões também pra fazer uma boa limpeza. Alguns também tem outra tampa de vidro que você coloca ali em cima, que te ajuda a ganhar um pouco mais de apoio na cozinha, quando você tiver sem utilizar o fogão. E tem também os queimadores, que geralmente são redondos ali, feitos de materiais metálicos, né? E tem alguns furinhos ali em cima deles, que servem pra espalhar essas chamas. Tem queimadores desses que são grandes, que são ótimos pra panelas maiores. Tem queimadores desses que são menorezinhos, que são mais tradicionais, que você encontra aí na maioria dos tipos de fogão. Tem modelos esmaltados, que com esses acabamentos, eles duram por muito mais tempo, facilitam a limpeza. Tem também os queimadores selados, que não deixam, por exemplo, uma sujeira acabar entrando ali pela boca do fogão, sabe? Às vezes cai um alimento ali líquido, alguma coisa assim. E nós temos também algumas classificações mais avançadas em relação aos queimadores. Vou listar aqui rapidinho pra vocês, tá? Temos os queimadores semi-rápidos, é um dos tipos mais comuns que você encontra aí, geralmente em fogão a gás. Ele é muito utilizado pra cozinhar alimentos assim, em fogo médio, e ele é mais econômico em termos de consumo de gás. Temos também um queimador rápido, ele produz uma chama mais potente, com isso acaba consumindo também um pouco mais de gás. Temos também um queimador com tripla chama. Como o nome diz, ele apresenta três chamas diferentes num único queimador, que torna muito mais fácil você cozinhar aí de forma mais rápida. E tem fogão que você encontra vários tipos de queimadores desse num único fogão, tá? Tem também os espalhadores, né? Que são aqueles que ficam ali em cima, como eu falei pra vocês. E temos também a trempe do fogão. Gente do céu, não para de ter coisa que eu tenho que ficar sabendo na hora de escolher um fogãozinho só, não? Tô nem lembrando meu nome mais, de tanto nome que você falou aí. Para aí, rapaz. Deixa eu passar as informações aqui pra ajudar o pessoal. As trempes, pessoal, são aquelas peças que ficam ali em cima da boca do fogão pra gente apoiar a panela. Elas precisam ser resistentes, tá? Porque tem uns modelos que são bem fininhos, que ficam bem frágeis dali, que você coloca uma panela e parece que ela fica sambando ali em cima dessa trempe. É, aqui em casa tem uma dessa fininha. Um enjoo que só fica botando panela pesada ali em cima. Ó, temos vários modelos, tá? Tem o modelo aí de aço esmaltado, que é essa fininha, que costuma ser mais frágil. E nós temos aí as de ferro fundido, que são mais robustas, mais pesadas, e são bem mais resistentes também. Você encontra tanto em fogão de piso como em cooktop. Além desse fogão de piso, pessoal, nós temos também o fogão de embutir, que ele tem praticamente as mesmas características. A diferença é que ele fica embutido na sua pedra e na sua marcenaria. Por conta disso, você precisa ter um pouquinho mais de planejamento pra utilizá-lo. Você tem que escolher o modelo do fogão primeiro, pra depois mandar fazer a pedra, depois fazer a marcenaria, porque tem que ter o corte ali direitinho pra ele poder ser encaixado. A mesma coisa serve pra um cooktop. Você tem que escolher o modelo primeiro, pra poder fazer ali o corte do nicho dele, né? Pra encaixar o cooktop. Porque se você comprar a pedra primeiro pra depois escolher o cooktop, pode ser que esse nicho fique grande demais, pequeno demais, pode deixar a pedra mais frágil ali nas quininhas, e até mesmo você pode ter dificuldades na hora de querer comprar um outro modelo que não se encaixe ali no futuro. Essa, inclusive, é uma das grandes vantagens, pessoal, de você utilizar um fogão de piso, porque vocês não ficam presos e presas nessa questão de corte, de bancada, de marcenaria, nem nada. É até mais fácil você utilizar um fogão de piso pra pessoas que moram de aluguel, que você pode levar com você, aquela coisa toda. Ou seja, o fogão de piso pode ser mais versátil do que o cooktop e do que o fogão de embutir. Já que eu comecei falando já de uma vantagem, vamos continuar aqui falando das vantagens e desvantagens. A primeira é essa que eu acabei de citar. A segunda vantagem, além dessa versatilidade que eu falei, é o preço do fogão de piso. Porque ele tem duas peças em um, pessoal. Você tem ali, por exemplo, o fogão, e você também tem o forno que vem junto dele. Se você tem que tomar cuidado, por exemplo, pra saber a capacidade se o forno vai te atender. Você tem fogão de quatro bocas, que você tem um forno de 50 litros, de 60 litros. Você precisa entender um pouquinho da demanda da sua família. Eu já fiz um vídeo aqui falando de forno, e como que você pode escolher o melhor modelo pra sua casa. Esse vídeo vai ficar aqui no card e aqui na descrição. Já o cooktop não. Você tem ali esse modelo, que fica ali em cima da sua bancada, e você tem que comprar um forno à parte. E geralmente, quando você compra essas duas peças separadas, o preço fica muito mais alto. Ó só, por isso que eu nunca fui com a cara desse cooktop, hein? É, mas também tem um lado bom disso, que aí você não tem a obrigatoriedade de ter o forno logo abaixo ali do cooktop. Você pode levar ele pra outro local, inclusive pra uma torre quente, que ele pode ficar mais alto. E aí é até mais fácil pra você pegar as coisas ali sem ter que ficar abaixando. Isso traz mais conforto, mas, por serem peças separadas, acaba ficando mais caro, como eu falei. Outra vantagem do fogão de piso, que, como nós mencionamos agora há pouco, ele não fica dependendo aí da marcenaria, de bancada, nem nada pra ser instalado. Inclusive, você nem precisa ter bancada. Você pode ter um fogão em qualquer lugar aí da sua cozinha. Isso facilita muito a instalação desse seu eletrodoméstico, tá? Em alguns casos, dependendo do layout, você só vai ter que mudar, por exemplo, ali o ponto de gás. E isso é perfeitamente possível, como eu falei pra vocês. É só você correr esse ponto de gás ali. Se você não quiser cortar uma parede, você pode passar por trás de uma marcenaria, ou até mesmo de uma contra-parede de ressocartonado. Que, geralmente, é o que a gente faz quando você tem ali, por exemplo, uma parede estrutural. Ou seja, pra tudo tem jeito pra você mudar o seu fogão de lugar, tá? O fogão de piso também costuma ser peças muito duradouras. Se você cuidar direitinho, você pode ter por muitos, mas muitos anos. Muito provavelmente, se você se mudar, você pode pegar e levar ele junto com você, sem problema nenhum. E vai ter essa facilidade na instalação que eu te falei. Muitos modelos também possuem recursos de segurança, como válvula de segurança, acendimento automático. Isso te dá mais tranquilidade pra você cozinhar, evitando acidentes. Agora, vamos falar um pouquinho das desvantagens do fogão de piso. Ah, não, Ralf. Pula essa parte. Eu gosto do fogão de piso. Faz isso comigo, não. Que isso, meu jovem. Eu tenho que alertar vocês aí também pras coisas que vocês têm que ponderar na hora de botar numa balança. Primeira desvantagem aqui pro seu fogão de piso é que ele é muito mais robusto do que um cooktop. Ou seja, ele ocupa muito mais espaço. Por isso que é muito comum em cozinhas pequenas você acabar focando aí num cooktop. Por ele ser menor, isso facilita muita coisa. Fora que por ele ser embutido ali na sua pedra, você ganha mais um espacinho de bancada dos lados dele. Já o fogão, você não tem esses cantinhos ali, tá? Outra desvantagem, na minha opinião, é que você perde um pouco dessa sensação de continuidade da sua bancada. Porque o fogão, ele meio que interrompe ela ali. Isso, por exemplo, que um cooktop permite, né, numa cozinha pequena, é até legal. Porque te dá mais amplitude, dá uma sensação de que o ambiente é maior. Fora que eu também não acho muito legal quando você tem uma bancada e você interrompe ela ali no meio pra colocar algum elemento. Seja ali um fogão, seja uma torre quente, seja uma geladeira. Eu prefiro colocar esses elementos mais nas extremidades pra você ter ali uma bancada com mais continuidade. Eu até já falei um pouco mais sobre isso em itens que eu não gosto muito numa cozinha. Se eu tivesse fazendo a minha nesse momento, eu evitaria. Também vou deixar esse vídeo aqui na descrição se você quiser dar uma olhadinha depois. E outra desvantagem pra mim aqui, na minha opinião, é a questão da limpeza. Porque o cooktop, você tem ali aquela continuidadezinha toda. Já um fogão, não. Você tem ali as extremidadezinha na lateral, você tem embaixo do fogão. Tem modelos de fogão desses que tem um pezinho mais alto, outros que tem um pezinho mais baixo. Então, de qualquer forma, de vez em quando você vai ter que arrastar o seu fogão, varrer, aquela coisa toda. Já no cooktop você não tem essa necessidade. Fora que, por ter esse cantinho ali do lado, né, entre a bancada e o fogão, eventualmente você tá cozinhando, pode cair alguma coisa ali. Seja um talher, um pano, alguma coisa assim. Ai, nem me fala, Ralf. Dá um ódio quando isso acontece. Pois é, tem essa desvantagem também. No cooktop você não tem essas coisas. E além de tudo isso, pessoal, você tem que se preocupar com a limpeza ali do fogão, de modo geral, tá? Você tem modelos que tem aquelas grades individuais, elas são muito mais fáceis pra você limpar. Já aquelas grades mais grandonas, né, elas são muito mais chatinhas pra você limpar no dia a dia. E tenta sempre fazer uma boa limpeza do seu fogão pra você aumentar a vida útil dele, né? Seja com água, com sabão neutro. Secar antes de você colocar de volta, né? Como eu falei, tem modelos que dá até pra você tirar os botões ali pra fazer uma limpeza melhor. Evita alguns produtos mais abrasivos pra você não danificar nenhuma das superfícies. E você tem produtos próprios pra fogão aí, que se você tem uma mesa de inox ou então que é uma mesa de vidro, você tem produtos pra cada coisa dessa. Também é possível você utilizar uma mistura ali de bicarbonato de sódio com água pra tentar remover algum tipo de mancha que tá um pouquinho mais resistente. E também veja direitinho dentro do seu forno, porque tem alguns modelos que tem materiais ali que evitam ficar grudando, gordura, aquela coisa toda, que facilita muito sua vida. Muita gente até prefere, né, o cooktop ou fogão de indução e tudo mais, justamente porque não tem essas bocas, essas trempas, essas coisas todas pra limpar, é tudo lisinho. Mas aí também é uma questão de gosto pra cada pessoa, tá? Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você prefere? Você prefere um cooktop ou você prefere um fogão de piso? Ou ainda um fogão de embutir? Coloque aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. E se você já teve também os dois modelos, falem nos comentários qual que você gostou mais. A opinião de vocês sempre ajuda pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. E muito obrigado de coração a você que chegou até o final desse vídeo, tá? Se você puder deixar aquele like, aquele joinha, vai me ajudar muito aqui o meu trabalho. Agradeço de verdade. Se você puder também se inscrever no canal, eu agradeço do fundo do coração. E se você quiser a minha ajuda pra aprender a acompanhar a sua obra do jeitinho certo, o link do curso Arquitetando o Seu Sonho também está aqui embaixo. Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí